O que queremos dizer quando falamos em ciência da leitura? A ciência da leitura não é um programa ou pesquisas que dizem X ou Y. É o conjunto de pesquisas das últimas décadas que comprovam como o cérebro aprende a se tornar um leitor e escritor proficiente. Então, quando dizemos que algo está alinhado à ciência da leitura, significa que está alinhado a esse conjunto de pesquisas. Mas o que dizem essas pesquisas? Algumas coisas você provavelmente já sabe. Existem cinco pilares da leitura. Consciência fonêmica, fônica, fluência, vocabulário e compreensão. Mas a ciência também aponta para coisas que ainda não são de conhecimento geral. Primeiro, que a escrita é uma invenção humana. Imagens cerebrais mostram que a escrita e a leitura não são aprendidas naturalmente por nós. E é por isso que uma alfabetização de alta qualidade é tão importante. Segundo, a fônica precisa ser ensinada explicitamente e sistematicamente, com escopo e sequência, sem usar a adivinhação. Adivinhar a leitura com o método global é algo que você provavelmente já ouviu falar. Você já deve ter ouvido sobre ensinar o aluno a ler com perguntas como Parece correto? Faz sentido? Adivinha o que está escrito e corrija. Ajuste a oralidade e a escrita. O método global incentiva leitores a usar pistas não fonéticas para decodificar palavras. O problema é que não é assim que leitores proficientes leem. Nós utilizamos um processo chamado mapeamento ortográfico, que permite que nossos cérebros decodifiquem a palavra cavalo mais rápido do que reconhecemos a figura de um cavalo. O cérebro é programado para a visão e a fala, mas as conexões cerebrais que fazem com que o mapeamento ortográfico seja possível não são estabelecidas se estivermos utilizando figuras e outras pistas contextuais para adivinhar palavras, ao invés de usar padrões fonêmicos para decodificá-las. Terceiro, palavras de alta frequência precisam ser ensinadas usando ao máximo as correspondências entre as letras e seus sons, ao invés de dizer aos estudantes que eles precisam memorizar as palavras inteiras. Memorizar as palavras inteiras faz com que elas sejam guardadas em outra região no cérebro, diferente de onde o mapeamento ortográfico acontece, o que faz com que os estudantes gastem muito mais energia para lembrar das palavras. Eles não estarão aptos para conectar os padrões entre as letras e sons das palavras parecidas. Outra coisa que não é de conhecimento geral é como a compreensão em si funciona. A ciência já tem certeza que o maior impulsionador da compreensão da leitura é o conhecimento prévio de mundo e de palavras. Por isso, devemos intencionalmente construir o conhecimento e vocabulário das crianças sobre uma variedade de assuntos desde o momento que eles entram nas escolas. Nós não podemos esperar até que os estudantes sejam capazes de ler para começar a entender. A melhor maneira de construir esse conhecimento é ler textos complexos para que eles desenvolvam compreensão oral e dar assistência para que todos compreendam esse texto. Isso requer que tomemos um caminho contrário às práticas comuns de usar textos simples para estudantes com dificuldades, porque pesquisas indicam que estudantes constroem conhecimento de mundo e fluência muito mais rapidamente quando todos leem e escrevem sobre os mesmos textos durante a instrução da compreensão. Em turmas de educação infantil, primeiro e segundo ano do ensino fundamental, fazemos isso por meio de leituras coletivas e discussões dos textos, que é melhor do que fazer o estudante tentar ler o texto sozinho. Finalmente, a ciência aponta a necessidade da escrita frequente, independente e compartilhada, não somente para informar outros, mas como uma ferramenta essencial no auxílio aos estudantes para aprender a escrever, sintetizar e comunicar o seu entendimento sobre diferentes assuntos e textos. Essas são as novidades da ciência da leitura. Obrigado. Obrigado.